Vamos mudar de assunto e falar de eleição. Até o dia 4 de maio, os eleitores podem regularizar o título na justiça eleitoral e, além disso, jovens de 16 e 17 anos podem aproveitar a data para retirarem o documento. Esse é um dos destaques do portal Bandmult. E quem adianta para a gente é a repórter Beatriz Alves. Bia, boa tarde para você. Como está funcionando? Oi, Bárbara. Muito boa tarde para você e para quem nos acompanha. Destaque importante no nosso portal Bandmult de hoje, viu? O prazo limite para tirar o título de eleitor termina no dia 4 de maio. Jovens de 16 até 18 anos que ainda não têm título precisam solicitar a emissão do documento. E vale também para os jovens de 15 anos que vão fazer 16 anos até o dia 2 de outubro, que é a data do primeiro turno das eleições. E para tirar o título de eleitor é muito fácil, viu? E tudo pode ser feito em casa pela internet. Basta acessar o portal do Tribunal Superior Eleitoral, acessar o autoatendimento do eleitor, clicar em atendimento ao eleitor, selecionar tirar o primeiro título eleitoral e seguir as instruções da página. E esse prazo vale também, Bárbara, como você disse, para quem precisa transferir ou regularizar o título de eleitor, caso tenha alguma pendência. Os eleitores com dúvida podem checar a situação do título no aplicativo eTítulo, disponível em todos os sistemas operacionais. Lembrando que quem não estiver com o título de eleitor em dia não poderá votar para presidente, governador, senador e deputados federal e estadual nesse ano. Eu volto com você, Bárbara. Obrigada, viu, Bia, pelas suas informações. Bom trabalho para você. Muito importante todo mundo em dia, viu, com a justiça eleitoral. Com a justiça eleitoral.